Ela vai falar como é o bem no mal de Alzheimer. Curioso isso. É a enfermeira Zumira Vono. Você está lançando aqui, pelo Senac, né, editora Senac, o bem no mal de Alzheimer. Zumira Elisa Vono. Vono? Ah, eu fiquei muito intrigado pelo seguinte. Qual é o bem do mal de Alzheimer? De cara, né? Já de cara, assim, né? Pois é. Essa doença que assusta, deixa muitas pessoas, famílias desestruturadas. E eu vou aproveitar até a dica do seu entrevistado, Antônio Calone, que falou que a mãe dele, que a avó dele enlouqueceu, que ela tinha uma esclerose. E que ele descobriu que a avó tinha algumas imagens e ele conseguiu entrar dentro da imagem da avó. E ele reporta de uma forma muito poética, muito feliz, brilhante, a alegria que ele teve de entrar dentro da história da avó. Porque quando as pessoas vão falar que tem um familiar portador da doença, eles geralmente, eles falam, olha eu, tem um familiar, e morre, e cai para trás, e chora, e espeneia, que é portador da doença. A minha mãe teve a doença. E eu acho que minha mãe foi a grande inspiradora, eu já tenho outros livros publicados, mas esse livro, ele tem um diferencial para mim. Porque ele não foi só escrito com base no conhecimento técnico e científico, mas com base na minha convivência debaixo do mesmo teto com minha mãe. Eu só tenho um irmão, um irmão de verdade, um irmão de mentira, um irmão de verdade, um irmão adotivo. Minha mãe conviveu comigo e esse foi o meu presente. Foi um grande presente porque eu aprendi, eu descobri coisas que eu não sabia na minha mãe. Nesse processo de involução da memória. Sei. Agora, Zumira, existe uma diferença entre o Alzheimer e, por exemplo, a que se chama de demência precoce, não sei se ainda se chama. Não. Ou são dois nomes para designar o mesmo problema? Ou a artéria esclerose, enfim. É, esses nomes, na verdade, isso é uma história. A doença de Alzheimer tem esse nome que ela foi descoberta, ela foi citada, ela foi descrita pela primeira vez por um médico alemão, que chamava Alois Alzheimer. É. E isso aconteceu em 1906. Então, todo esse processo, ele chegou a apresentar tudo isso num congresso, mas todo esse trabalho que ele fez, analisando as lâminas, uma análise histopatológica, depois que a paciente dele morreu, ele fez a análise dessas lâminas, e foi descobrir que essa paciente tinha, é, um, histopatologicamente falando, uma aparência diferente nas células. Sem ser histopatológico, né? Sem ser histopatologicamente falando, como é que você diria isso, sem ser numa linguagem histopatológica? Abriu o cérebro, depois que ela morreu, corta um pedacinho do cérebro, põe numa lâmina, olha no microscópio, para ver o que está acontecendo lá dentro. E, no caso do Alzheimer, aparece isso na lâmina. Ele descobriu que tinha uma aparência diferente do que ele já tinha visto. Alois Alzheimer era um médico psiquiatra. E ele foi procurado por um maquinista, que foi levar a esposa dele, falando, como o Antônio Calossi falou, que a esposa estava louca, que ela nunca tinha tido ciúme dele, de repente ela estava se contorcendo de ciúme e estava atrapalhando a vida dos dois, né? E ele, então, foi procurar um psiquiatra, entendendo que a esposa estava louca. E quando ele, quando essa paciente, Dona Auguste, que foi a primeira paciente descrita pelo Alois Alzheimer, e que foi essa paciente que ele descreveu, inclusive, nesse congresso, onde ele citou todos os detalhes da doença, do que ele tinha observado, é muito interessante saber o seguinte, esse médico ficou viúvo e passou a morar dentro do hospital. Ele convivia com essa paciente de uma forma diferente. Ele estava ao lado dela, convivendo com ela. Sim. É diferente de você chegar até um consultório e atender e a pessoa ir embora. Ali no inloco, quer dizer... É, e ele foi vendo que essa paciente tinha uma evolução da doença também diferente. E ela era uma paciente de 51 anos, é importante citar isso também. Que é precoce, né? Não. 51 anos, em 1906, também podia ser considerada uma pessoa idosa, mas ele tinha outros pacientes idosos com demências que tinham manifestações diferentes. Essa diferença, essa sutileza é que chega até hoje para nós essa doença que é uma demência senil do tipo alçano. Demência senil. Senil porque a senescência é o processo de envelhecimento normal. A senilidade é o processo de envelhecimento com patologia. Então, por isso é senil, é uma demência senil do tipo alçano, porque existem vários outros tipos. Eu queria perguntar, Zumira, porque a gente ainda não, você ainda não me esclareceu, além desse contato que você observou do Calone com a avó, o bem do mal de alçano. A única, deixa eu só completar a pergunta, mas é rapidinho. O que eu acho é que o mal de Alzheimer deve afligir muito mais aos familiares do que o próprio doente, porque para ele, a não ser quando chega num estágio talvez muito grave, que a Rita Hayward, no final da vida, ela ficava sentada numa cama e tal. Mas o período de esquecer de um amigo e reconhece de novo, quer dizer, conhece mais uma vez o amigo, ontem conheci um sujeito espetacular e é o mesmo que ele está conhecendo hoje. Diz, você é uma pessoa adorável e tal. Isso não deve afligir tanto a própria pessoa. E já, mas aflige violentamente os familiares. Há uma maneira dos familiares que não tiveram essa sensibilidade, que o Calone é uma pessoa, deu para notar, extremamente sensível. De chegar para a pessoa e dizer, quem é você, o que você está fazendo, e ter estado com essa pessoa na véspera. Como lidar com isso? O conhecimento é a base para você saber conviver com essas pessoas. Mas como nós estamos dentro de um país muito grande, uma diversidade muito grande de pessoas de nível socioeconômico, cultural, muito grande, pouquíssimos especialistas na área de geriatria e gerontologia. Como a gente vai difundir? Por isso, eu só tenho que agradecer imensamente esse momento de estar aqui e poder divulgar esse trabalho que eu tenho feito, até em movimentos, em uma ação social mesmo, com essa intenção de ser bocuda, contar aquilo que eu sei e aquilo que pode ser minimizado. Porque há uma forma de você conviver com isso mais amena. Porque, como você muito bem colocou, o paciente, muito pouca lucidez ele vai ter sobre a situação. E existem pessoas que são tão sem o conhecimento, sem o tato, e sem a vontade também, eu acredito, de se engajar dentro da história, que eles chegam, você explica, olha, a minha família e tal, que é a sua tia, está com Alzheimer, é uma doença, assim, assim, assado. Ele chega perto e fala, Oi, tia, você está lembrada de mim? Tá? Só para escutar, não. Você já sabe que a doença faz isso, por que que insiste? Não, mas tem pessoas que fazem isso nem com doentes, com qualquer pessoa. Você está lembrada de mim? Você não está lembrando de mim. Mas vamos lembrar. A pessoa deve dizer, não, eu estou com Alzheimer, como é que eu vou lembrar? Não posso. Agora... Esse bem, te interrompendo, Jô, esse bem é tudo aquilo que você, enquanto familiar e cuidador, pode desenvolver em você, através da convivência de uma pessoa que vai se afastando dessa realidade que a gente vive aqui, dessas formalidades. Eu costumo dizer que a pessoa com Alzheimer, ela vai perdendo o verniz social. Mas, além disso, eu acho que chega um momento, um momento que começa a angustiar o paciente, o doente, é quando ele começa a ter ou manias persecutórias, fulano quer me pegar, o fulano, sei lá, o Raimundo, ou, sei lá, o Luiz quer me pegar, o Luiz quer me pegar. Ou, como aconteceu com a avó do Calone, de ter perdido alguma coisa, de ter perdido, o perso, ele treina, o perso, ele treina. Isso é uma coisa de consciência que a cabecinha já não está agindo como agia antes, né? É, isso mesmo. Modelo, receita, como cuidar de uma pessoa idosa, portadora de Alzheimer, não existe. Primeiro, não existe porque as pessoas são diferentes. Agora, já há caminhos para a cura do Alzheimer e do mal de Parkinson? Não, não. O mal de Parkinson é mais adiantado. Existem muitas pesquisas sendo realizadas, existem, existe muito trabalho sendo feito com pessoas portadoras de mal de Alzheimer, mas são trabalhos, são pesquisas que funcionam, às vezes, numa direção, não funcionam com outro tipo de paciente, né? Mas é muito importante que a gente, através do conhecimento, a gente procure conviver com as pessoas de uma forma mais amena, sem tentar pressioná-la para que ela faça aquilo que você quer. Sem agredir a pessoa. Bom, eu conversei aqui com a Zumira Vono, que está lançando, pela editora Senac, o bem no mal de Alzheimer. Zumira, muito obrigado. Eu acho que o seu livro, pelo visto aqui, deve esclarecer uma série de perguntas, enfim, de dúvidas que as pessoas têm sobre o assunto. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada.